E pra alegrar, o Domingão pintou uma nova e exótica rivalidade Michael Gerald Tyson vs Jonathan Dwight Jones O que aconteceu foi o seguinte, numa live, Mike Tyson mandou, abre aspas Pra fazer 100 milhões de dólares, o McGregor precisou lutar com o Floyd O Jones tem que lutar comigo, se ele quiser fazer esse tipo de dinheiro Na mesma hora, Jones respondeu com um, estou escutando Mike, pra depois expandir, abre aspas Luto com você no ringue se você prometer uma luta real no octógono depois E porque te respeito muito, prometo não quebrar nada em você Quando o fã disse que ele deveria sentir vergonha de desafiar um cara 21 anos mais velho E que ele deveria conceder a revanche pro Dominic Reis, Jones rebateu, abre aspas Irmão, estou querendo ser pago, estou batendo caras sem nome há muitos anos Bom, vamos lá, em primeiro lugar, o Tyson não desafiou o John Jones Pegando a frase solta, parece que sim Mas escutando a live, ele tava apenas dando o exemplo de como nos Estados Unidos O MMA tem mais audiência do que o boxe E mesmo assim, suas maiores estrelas não tem pagamentos compatíveis com as estrelas da nobre arte Não foi um desafio direto E por isso, Jones optar por escalar a situação parece puro desespero E meio sem sentido, porque ele tá abraçando um papel de vítima do UFC Quando não é bem o caso de um cara que fatura ao norte de 5 milhões de dólares por luta Sem vender tanto PPV assim O lance de sugerir uma luta de MMA com um boxer que tem idade pra ser seu pai Então, nem se fala, prefiro ignorar completamente Notem também que o contrato do Jones está atrelado com o UFC E 1. Dana White precisaria aprovar essa luta de boxe 2. Ele levaria boa parte da sua bolsa E pra ele, a situação não é exatamente igual a Conor McGregor vs Floyd Mayweather Ali eram dois lutadores ativos, os mais bem pagos dos seus respectivos esportes Garantia de retorno boçal Tanto que esse foi o segundo maior PPV da história dos esportes de combate Claro, retorno do Mike Tyson é garantia de lucro alto Combinado com o Jones, então, potencializa Mas não acho comparável a May Mack Dana ainda teria que arriscar a cabeça de um campeão ativo Aquele que ele abertamente considera o maior da história E o McGregor nunca teve esse predicado E contra um cara de 53 anos, mesmo sendo o Tyson Me parece uma chance de riscar a reputação de um esporte Que ele ajuda a construir há mais de 20 anos Isso tudo por um troco rápido E sim, Jones pode muito bem ser nocauteado por um tiozinho Numa luta exibição Agora, dada a diferença física, velocidade, reflexo, resistência O Jones com 30 e poucos anos provavelmente está no seu auge É inegável que a coisa se equilibra muito mais do que o Tyson pegando outro tiozinho proveniente do MMA Eduardo Rata, comentarista de boxe da ESPN Brasil no podcast do Sexto Round E a Celino Popó Freitas, ex-campeão mundial no Portal do Vale Tudo Disseram algo bem interessante que vai mais ou menos na mesma linha O Tyson está arregalando olhos, chocando os fãs com videozinhos curtinhos De 10, 15 segundos no Instagram Mas como ele com essa idade vai estar depois de 1 minuto, 1 round, 2 rounds naquele ritmo A possibilidade dele não derrubar o Jones, que nunca foi nocauteado E faz bem a manutenção daqueles 2 metros e 15 de envergadura Nos primeiros minutos é real, existe E aí, vê-lo apanhando pra um cara 21 anos mais novo, tenho certeza que também não será uma experiência agradável Se eu dissesse pra vocês que não assistiria, estaria mentindo Mas é freak show, sem pé nem cabeça e com chance mínima, praticamente nula de sair do papel Cada um no seu quadrado e se Tyson realmente for voltar com os 53 anos Que pegue outro tiozinho e de preferência do boxe Mas claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam sobre esse desafio aí, meio fake? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Na madrugada de sábado pra domingo teve Fight Night em Las Vegas E eu comentei a vitória do Curtis Blades na luta principal sobre o russo Alexander Volkov Luta chatíssima, mas a resenha tá interessante Só clicar no link aqui do lado Fechado? Grande abraço a todos Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima